Fala pessoal, tudo bem, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação aqui do multimídia que eu comprei e vou trocar por esse daqui. É esse aqui ó, da First Option. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse modelo aqui. Lembrando que esse modelo aqui tem GPS, cara, esse que é mais legal. E um dos motivos que eu comprei é por esse mesmo, né, que esse aqui tem GPS. Aqui a telinha do GPS dele. E eu vou tirar então esse aqui multimídia que eu tenho, que esse meu aqui não tem, esse MP5 aqui não tem. A gente vai trocar esse aqui então e você vai acompanhar comigo como funciona esse novo multimídia aqui, que eu vou deixar na descrição para você comprar também. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu reparei aqui tirando aqui esse MP5 antigo que eu tava usando, né, esse multimídia, é aqui a entrada de energia, né, o power dele também aqui. Acho que é os alto-falantes, o chicote dele na verdade, né, ele é diferente desse modelo novo aqui ó, desse modelo aqui do MP5, tá vendo aqui ó, ele é um modelinho menor, que eu vou ter que, tá vendo que esse modelo é esse chicote aqui, né, tem dois aqui, um do alto-falante e outro da energia, né, são esses dois aqui, tá vendo? Bom, já terminei então de fazer a instalação aqui, desse novo chicote aqui, desse novo sistema. É, não mexi na minha fiação original também do carro aqui ó, eu só usei esse adaptador aqui, tá vendo? Os alto-falantes aqui e tal, fiz toda a ligação. Agora a gente vai para a ligação propriamente dita do MP5, né, do multimídia. Meu cabo de antena é esse aqui, eu vou ligar. É, deixa eu ver, minha câmera de ré também tá aqui, já devidamente ligada aqui, né, nos cabos conforme a instrução. E se você não tiver alguma dúvida de instalação também da parte elétrica aqui, dessa parte aqui ó, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar também na descrição para você dar uma olhada, mas isso é bem fácil de resolver, tá bom? Vamos ligar então o multimídia para a gente testar e ver se ele é bom mesmo ou não. Bom, agora a gente vai aqui para a instalação propriamente dita, né, esse chicote vem com ele também, tá, são dos cabos de auxiliar, de som, para você ligar o amplificador, de repente esse amplificador quer ligar esse cabo azul aqui, tá, é, alimentação do amplificador, saídas de áudio para você ligar no seu amp, né, aqueles que vão atrás ali na porta-mala e tal, saída de vídeo, se você tiver um monitor, sabe, de vídeo, sabe, de repente no seu carro, isso é, não é todo mundo que tem, ou aqueles no banco de trás, sabe, do passageiro, você pode ligar aqui também, tá vendo? Essa é uma entrada de vídeo, tá, para você ligar uma outra câmera, uma outra coisa, é, que você possa, queira ligar, e essa aqui é uma saída de vídeo para você ligar no, sei lá, de repente no monitor, numa TV que você possa ter no seu carro, né, tá bom? Vamos lá, então esse aqui vai aqui, encaixado aqui, ele também vem com esse cabo aqui, tá, da câmera de ré, com esse chicotinho aqui da câmera de ré, ele vai ligado bem aqui nessa ponta aqui, ó, tá, vai ligado aqui, vamos encaixar ele aqui, agora ele também vem com essa tensão, sabe, USB para você ligar o seu pendrive e tal, aqui na frente do seu carro, eu vou deixar ele ligado aqui também já, ele vem com dois desses cabos aqui, esses USB aqui, tá, e você conecta eles aqui também, sem segredo nenhum, eu vou abrir o cabo aqui para a gente conectar, mas ele vai aqui bem no, deixa eu ver aqui, bem nesse meio, bem aqui no meio aqui, só tem um jeito de encaixar também, um lugar para encaixar também, tá vendo aqui? Ele vai aqui, e o outro, vai do ladinho dele aqui, ó, esse outro aqui, vai aqui do ladinho também aqui, ó, antena de GPS, tá, isso que eu comprei, na verdade, esse multimídia por causa do GPS, porque o meu antigo não tinha GPS, vai bem aqui, tá, o GPS vai aqui, depois eu vou conectar corretamente aqui, bom, tudo conectado aqui, antena do rádio aqui ligado, GPS, câmera de ré, o chicotinho ligado aqui, anteninha do GPS, eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó, no meu carro do Fiat Idea, eu tenho como deixar ela aqui, tenta deixar ela o mais alto possível que você conseguir no seu carro, de repente você conseguir colocar algum lugar aqui para cima também, é interessante, né, lógico que vai dar mais trabalho e tal, mas eu vou fazer um teste por enquanto, deixando ele aqui, bem aqui nessa parte do Fiat Idea aqui e tal, vamos ver como é eficaz esse GPS, a gente vai testar ele também. Bom, já também coloquei ele na minha moldura aqui, sabe, do meu Fiat Idea, ele ficou certinho aqui, tá vendo que ele ficou bem rentinho aqui, só precisei usar esse metal que eles mandaram, que vem junto também, quando você compra ele vem com esse aqui também, eu só precisei trocar, porque o meu estava com esse aqui, ó, de plástico, tá vendo, eu precisei colocar esse aqui, que dá certinho a furação aqui, ó, tá vendo que ele fica certinho aqui, ó, tá vendo, ficou certinho, coloquei do outro lado também e tal, agora eu vou encaixar ele aqui, a gente vai começar a testar esse MP5 aqui no Fiat Idea, já serve para qualquer outro tipo de carro também, vamos ligando, né, pela primeira vez, essa vez, talvez demora um pouquinho, deixa eu tirar esse plastiquinho aqui, já ligou, deixa eu tirar esse plástico aqui, aí, película, bacana, tem um design legal e tal, gostei, já tinha até ligado ele antes, claro, né, para ver se ele não teria problema, né, tal, na ligação, tá tudo tranquilo, aqui ele já reconheceu algumas redes Wi-Fi aqui, tá vendo, de perto de casa, deixa eu ver se ele reconhece a minha, reconheceu a minha também, tá aqui, eu vou conectar na minha rede, aqui o apartamento é perto, na verdade é bem longe até, viu, eu moro no terceiro andar, né, e ele tá conseguindo reconhecer aqui, tá vendo o meu Wi-Fi aqui, bom, agora a gente vai fazer algumas configurações, deixa eu ver, eu vi primeiro o áudio, ele tem alguma coisinha gravada aqui nele já, legal, aqui eu consigo regular, tá vendo aqui o áudio, cara, bem bacana, bem bonito mesmo, né, gostei do som dele, bacaninha e tal, legal, aqui também você consegue, sabe, colocar no, falando de traseiro, dianteiro, aqui centralizado, é, esquerda, direita, bacana, gostei, aumenta o volume, pode ligar um subwoofer, tá vendo aqui e tal, surround, bem legal, traseiro direito, ah, tá, aqui é onde você controla, né, os faders dele, né, tá vendo aqui, campo de som, vamos ver o equalizador dele, cara, tem um equalizador bacana, hein, equalizador gráfico legal, muito legal, muito legal, olha que legal, gostei, hein, esse lado aqui são os graves, né, aqui os agudos, mais grave, grave, aqui são os médios, né, e agudo, bom, ele tem o mapa aqui também, é, claro que ainda preciso conectar a internet, cara, mas achei muito legal, velho, tô achando bacana, cara, é, muito legal, hein, lembrando que você tem que ter uma conexão, né, com 4G, é claro, né, pra você poder navegar, isso é bem óbvio, né, tá, e tem as definições aqui, ó, tá, de data e hora e tal, o rádio dele bacaninha, olha que legal, cara, tem um layout, um visual muito bonito, eu gostei, velho, tá aprovado, viu, vou deixar aqui na descrição pra você, se você se interessou por esse aplicativo aqui, por esse multimídia, quiser colocar no seu carro, lembrando que esse meu carro é um Fiat Deia, mas ele serve pra qualquer outro modelo também, claro que aí vai depender da moldura do seu carro, mas aí também você compra aqui no Mercado Livre também, se precisar, me deixa aqui nos comentários que eu mando pra você a moldura que você precisa pra o seu carro, e esse multimídia aqui que eu tô achando sensacional, viu, gostei mesmo, viu, vou terminar de configurar aqui, e no próximo vídeo eu vou passar, fazer passo a passo todas as funcionalidades dele pra gente tirar aqui todas as nossas dúvidas, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado desse multimídia aqui, é, cara, bacana, hein, tô empolgado com ele aqui, cara, tem muita coisa legal aqui, hein, muito legal, Android é da hora, né, e é isso, tem um monte de coisinha legal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, a senha aqui, ó, cara, esse aqui é um segredo, se você não sabe, eu vou deixar aqui, você tem que me ajudar aqui dando like, tá, é 000000, tá bom? Aí você consegue trocar um monte de coisa aqui, inclusive, né, a logo do carro aqui e tal, a montadora, cara, é muito legal, espero que tenham gostado, abração, até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.